Música Sai de tua tenda, ó filho meu E te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho meu E te mostrarei a areia do mar Música Boa tarde galera, seja bem vindo mais uma vez aqui no canal do Mauro Chaves Hoje fazendo mais um pedal aqui E postando mais um vídeo aí Os meus pedais que eu faço aqui na região Então aqui, você que é inscrito no canal Dá caro o dedo aí no like E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Para receber, ativa lá o sininho Para que você possa receber Todos os conteúdos aqui do canal do Mauro Chaves E Que Deus possa abençoar Grandemente a vida de vocês Estou fazendo um pedal hoje aqui De travessão de Campos Do Itacazes, Rio de Janeiro Até a localidade de Guandu Que também pertence a todos os dois itacazes É... No estado do Rio de Janeiro E... Aqui atrás Essa é a BR-101 Que corta aqui E... A BR Tem cerca aí de 4.400 500 km Mais ou menos aí A BR-101 Então a BR-101 Que corta aí o Brasil Faz tudo aí, né galera? Então Você que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve Você que é inscrito Curte aí o vídeo aí E vamos seguir em frente Que vamos mostrar aqui um pouco Da localidade em Guandu Valeu galera Curte aí as imagens Fala Será que pode contar? Não, não É, não Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Eu saio de tua tenda Te abençoarei Minha bênção será sobre ti Minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Oh, no Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Oh, no Já bem suave, já bem suave Assim, Jesus, Senhor Já bem suave